Vamos lá, por que afinal de contas o seu cachorro destrói a sua casa? Eu não sei se ele é um filhote, se ele já é um cão adulto ou até mesmo um idoso. Mas vamos pensar aqui principalmente nos cães filhotes, que é o mais comum e isso pode se prolongar até a idade adulta caso esse problema não seja resolvido logo agora quando ele ainda é um filhote, um adolescente, ainda não atingiu a puberdade. Bom, meu nome é Alexandre Figueiredo, sou médico veterinário, o idealizador do canal Dicas Boas para Cachorro e também do Professor Pet. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora. Então, esse é um momento importante para a gente considerar, lidar com esses problemas aí e entender o que está levando ele a fazer isso. O primeiro motivo que leva o seu cachorro a destruir a sua casa é simplesmente por ele ficar muito tempo sozinho. Ou seja, um cachorro que não tem absolutamente nada para fazer, ele vai ter que arranjar alguma coisa para passar o tempo dele. Imagina você na mesma situação que ele, só que sem o celular, sem a televisão, sem poder falar com outras pessoas, você fica literalmente isolado do mundo. E aí, o que você vai fazer? Você vai arranjar alguma coisa para passar o seu tempo. Imagina você 8, 10 horas aí sozinho, sem ter nada disso que eu falei, só no quarto ali, com algumas coisas espalhadas. Você vai acabar pegando as coisas que estão ali, vai, sei lá, você vai inventar alguma coisa para fazer, para passar o seu tempo, ainda mais se você ficar nessa situação por vários dias, várias semanas, vários meses, até talvez anos. Então, ele vai estar ali sem ter o que fazer. Então, ele vai descobrir coisas novas, ainda mais se ele for um filhote. Eles vão querer testar, provar, ver do que é feito, qual o gosto, qual a textura, a firmeza daquele material. Será que dá para destruir? Será que não dá? Será que é legal destruir isso? Ou será que machuca? Então, a primeira coisa que normalmente ele pega, vai ser a coisa que tem o seu cheiro. Então, por exemplo, no sofá. A gente fica sentado no sofá, a gente apoia o braço ali no braço do sofá, a gente pega no controle da televisão. Então, tudo que tem o seu cheiro, normalmente, são os primeiros lugares onde eles vão destruir. E o ato de mastigar, de morder, de ruer, é uma maneira de desestressar esse animal, tirar ele do teste, tirar ele da ansiedade, dependendo da situação. É um outro ponto mais para frente que eu vou falar também. Então, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de curtir aí o vídeo, me seguir nas redes sociais também, professorpet.alixandra, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!